A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje a bandeira tarifária que vai valer no próximo mês. Em fevereiro, a bandeira será vermelha para os consumidores, exceto para os estados do Amazonas, Amapá e Roraima. A cor vermelha significa um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias começou a valer este ano e indica se a energia custará mais ou menos, levando em consideração as condições de geração no país.